Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que nossa Mãe e a Mãe de Deus intercedam por nós junto a seu Filho Jesus e nos alcance dos céus a graça de um coração aberto à Palavra do nosso Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Palavra do Senhor que hoje nós queremos meditar, ela está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos de 1 a 7. Ouçamos as Palavras do Senhor. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, Vós recebestes o Espírito Santo? Quando abraçastes a fé? Eles responderam, Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, Que batismo vós recebestes? Eles responderam, O batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão, Dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, Isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram doze homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Como eu acredito que você deva saber, Então nós estamos aí prestes a celebrar a grande festa do Pentecostes. O Pentecostes, o acontecimento da descida do Espírito Santo Sobre a igreja nascente e ali a grande inauguração da igreja em Pentecostes. O Espírito Santo, este dom do Pai e do Filho para nós, Realizou o seu grande ato na encarnação do Verbo. Mas se revelou assim de forma esplendorosa ao mundo, No evento de Pentecostes. E na igreja nascente, nos primeiros cristãos, nos primeiros católicos, Era incessantemente pedido, clamado. Todos aqueles que iam abraçando a fé, eram batizados no Espírito. No texto que nós ouvimos hoje, São Paulo vai ao encontro de alguns discípulos e pergunta a eles, Vocês receberam o Espírito Santo? E eles respondem, nem sequer ouvimos falar que existia o Espírito Santo. Então Paulo os batiza em nome de Jesus. O batismo que nós temos até hoje, Impõe as mãos sobre eles e faz descer sobre aqueles doze homens, Número simbólico, como as doze tribos de Israel, Faz descer sobre eles o grande dom do Espírito Santo. Nós sabemos que os dons do Espírito Santo, São estes carismas, estes dons, vamos dizer assim, Estes presentes que nos fazem viver com profundidade a fé. Um dos grandes dons que o Espírito tem a nos dar é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é aquele dom que nos faz olhar para as coisas E enxergar como Deus enxerga. Sentir como Deus sente, dizer as palavras do Senhor. O dom da sabedoria me faz enxergar o mundo com um olhar espiritual. Quando acontece algo que não me deixa feliz, Quando acontece algo que não me faz bem, Se eu sou movido pelo Espírito Santo E por isso possuo o dom da sabedoria, Eu vou olhar para aquela situação, Para aquela dificuldade, para aquela tribulação E enxergá-la com os olhos da fé. É assim que nós podemos olhar para a cruz de Cristo E não enxergar nela somente sofrimento Ou não enxergar nela maldade apenas, Mas enxergar aquilo que está por detrás da cruz de Cristo, Que é a salvação da humanidade. Um outro dom do Espírito Santo Que vem assim ajudar este dom da sabedoria É o dom do entendimento. É através do dom do entendimento presente em todos aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, Que nós podemos nos aprofundar nas verdades de Deus, Nas verdades da fé. Que nós podemos de verdade entender a profundidade de cada palavra Que o Senhor Jesus disse, Que está no Evangelho, Que está nas Sagradas Escrituras. O dom da sabedoria me faz olhar para o mundo E no mundo enxergar as coisas segundo o olhar de Deus. O dom do entendimento me faz olhar para as verdades da fé E vivê-las, compreendê-las com profundidade. É através do dom do entendimento que, por exemplo, Eu posso olhar para a Santa Missa E ali perceber o grande sacrifício de amor de Deus por cada um de nós. É através do dom do entendimento que eu posso olhar para os sacramentos da igreja E compreender que é através da vida sacramental que a salvação Se estende por toda a história da igreja. É através do dom do entendimento, meu irmão, minha irmã, Que eu posso aumentar a minha fé na Eucaristia. Que eu posso compreender com profundidade Aquilo que está presente na Eucaristia. Por este mesmo dom, eu percebo os grandes mistérios da fé. Por isso é tão importante para nós pedirmos o Espírito Santo, Clamarmos o Espírito Santo E recebê-lo como Paulo foi ali um instrumento Para que o Espírito Santo descesse sobre aqueles homens Nós também precisamos pedi-lo Para que nós sejamos instrumentos de Deus na vida das pessoas. Você já recebeu o Espírito Santo Quando você abraçou a fé? Veja, dia 27 e 28 de maio Nós celebraremos Pentecostes, a grande descida do Espírito Santo Você já recebeu este grande dom de Deus do Pai e do Filho? Se você acredita que não, se prepare Venha viver a novena de Pentecostes Venha fazer este grande clamor ao Espírito Venha pedir, porque esta é a promessa de Jesus Que nós ganharemos o Espírito Santo Venha pedir a Deus o grande dom do Pai e do Filho Eu te convido a, durante estes dias, intensificar as suas orações Pedindo ao Senhor Vem Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Concede-nos todos os seus dons Faz de nós novas criaturas Você já recebeu o Espírito Santo de Deus hoje? Se não recebeu, peça ao Pai Peça ao Filho Pela intercessão da Virgem Maria Este grande dom de Deus E que o nosso bom Deus Te abençoe Abençoe sua família e sua casa E te conceda a graça do Espírito Santo Com a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Senhor, vem dar-nos sabedoria Que faz ter tudo como Deus quis E assim faremos da Eucaristia O grande meio De ser feliz Dá-nos, Senhor Esses bons Essa luz E nós veremos Que como é Jesus Dá-nos, Senhor O entendimento Que tudo ajuda A compreender Para nós vermos Como é alimento O pão e o vinho Que Deus quer ser Dá-nos, Senhor Esses bons Essa luz E nós veremos Que como é Jesus A conhecida Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.